O Nofre é alegre e gosta de viver a vida intensamente. Já sua filha Vera é uma pessoa amargurada e não é feliz nem no casamento, nem com os filhos. Apesar das diferenças, eles têm um objetivo em comum, encontrar a felicidade. E nesse caminho, conflitos familiares, muita comédia e vai aparecer alguém disposto a ajudar toda a família. Olha, este é o enredo do espetáculo espírita Um Anjo em Minha Vida, da Companhia Curanista. E foi escrito e dirigido pela Luana, né Luana? Me conta que anjo que é esse? Então, de uma forma geral, a peça fala que a gente tem que acreditar que sempre vai existir alguém que possa nos ajudar e nos proteger. O anjo, a gente deixa bem claro desde o início, que é o Onofre. Que é a pessoa que está lá, que ele tem um espírito muito alegre, uma pessoa que já tem 63 anos e mesmo assim não deixa de sair, não deixa de ter a sua vida. E aqui do meu lado também está o Rodrigo, que é o diretor do grupo, da Companhia. Rodrigo, qual que é a proposta da Pensa e também da Companhia? A Companhia, ela tem o caráter universalista. Ela trabalha várias doutrinas, religiões no teatro e o teatro é isso, ele abraça o universalismo, ele abraça o espiritismo. E a peça em si, ela é totalmente kardecista, é uma das peças doutrinárias da casa, diria eu. E isso, todo esse meio é para trazer o teatro, a doutrina, trazer as pessoas, unir, fazer com que a população, fazer com que a nossa cidade possa abraçar uma arte, uma arte universalista, uma arte de qualidade. Obrigado. Bom, para vocês que ficaram curiosos aí, para saber a programação da Companhia é só entrar no site que está aparecendo aqui no seu vídeo. E também para despertar um pouco mais a curiosidade, agora a gente acompanha um trechinho da peça. Que susto, nem vi que você estava aí, filha. Que é um pedaço. E não para de ser engraçadinho, não é, pai? E sua diabetes, como é que fica nessa história? Fica levando a vida muito a sério. E da minha diabetes, cuido eu, e ninguém tem nada a ver com isso. É por essas e outras que eu tenho que comer escondido, por causa da sua perseguição. Não tem nada a ver com isso, porque os remédios para a pessoa da sua idade, eu não vou nem falar quanto é que custa. Sem contar que os planos de saúde é super caro. Minha aposentadoria cobre tudo, 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 além de outras despesas, aqui de dentro desta casa. Desacorda! E falar desse jeito com você? Posso saber onde o senhor estava ontem à noite, senhor Nova? Ah, claro! Curtindo a vida doidado por aí, você devia fazer o mesmo também, minha filha. Curtindo a vida doidado por aí, eu tenho mais o que fazer.